Meus irmãos, eu estou na congregação da Praça da Estação, estou aqui, Diácono Juscelino Viana, ali o Presbítero Wellington, na parte da manhã estiveram outros irmãos, irmão Ribamar, o Saulo também, o Presbítero Wellington está juntamente com os irmãos hoje, fazendo a parte de instalações, vejam aí, olha aí, que coisa linda, hoje à tarde está aqui o Diácono Juscelino, dando a sua parcela de contribuição na parte de instalação, e é isso aí meus irmãos, Deus continua operando maravilhas aqui na Praça da Estação, e o coração do Presbítero Wellington está palpitando de muito júbilo, Wellington, fale alguma coisa aí, agradeça aos irmãos que têm contribuído nesta obra. Pode ser eu para todos, sou grata a Deus pela vida de cada um que tem ajudado nesta obra, sou grata a Deus pela vida da pessoa que nos abençoou com a parte da instalação, que Deus venha nos abençoar poderosamente para que esta obra venha a ser concluída, e o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado. É isso aí, vejam aí meus irmãos, já foram colocadas as janelas, e o que está faltando agora? A porta principal, e também a porta lateral, você que está vendo este vídeo, quiser doar esta porta aqui, que é a lateral, a porta de emergência, ou a principal, fica à vontade, nos chame no WhatsApp, ou mesmo aqui pelo Facebook, Instagram, nós estamos no bairro da Praça da Estação. Ali está o Lucas, a Ana e a Princesa. Sofrer contigo é bem melhor do que errar.